Fala galera, aqui fala com vocês é TheWolf, trazendo pro canal mais um vídeo de montando deck no Hearthstone, tá? É, primeiramente, quer dizer, é, primeiramente já peço desculpa pela minha voz, eu tô bem gripado desde, é, tem muito tempo isso já, Então, minha voz tá saindo meio falha, às vezes, meio muda, sei lá, cara, é por verdade, bom, é, aqui eu vou fazer um novo deck de guerreiro, Eu já tenho um, mas eu vou modificar ele, não, vou criar outro, na verdade, vou tirar todas as cartas, e vou fazer, eita, peraí galera, e vou fazer um deck novo, tá? Tá vendo aí, diz o que eu tava falando, e vou fazer um deck novo, e, espero que vocês gostem desse vídeo, tá? É, se vocês apoiarem e compartilharem, pode ser um quadro semanal no canal, eu posso montar um deck por semana, alguma coisa assim, tá? Também deixem dicas aqui nos comentários, eu sou muito ruim nesse jogo, bom, primeiro, dois executados, óbvio, O redemoinho também é da hora, o machado, bom, esse aqui também é bom, esse aqui era excelente, mas, é, foi nerfado, então, agora é uma merda, Então, já tá aqui vestido no AK aliado, pode ser útil, e o golpe é heróico, esse cara é muito bom, vou botar dois dele, Essa arma também é relativamente boa, agora vem as cartas que não são do guerreiro, né? Então, bota esse, bota esse, 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 o que mais? Esse, esse, quero um desse, um desse, um desse, Faltam apenas nove cartas, preciso de um desse, deixe-me ver, quero um E, quero um desse, um desse, um desse, um desse, um desse, Deixa eu ver mais alguma coisa, um desse, um desse, um desse, um desse, e um desse, bom, é, aqui eu montei meu deck de guerreiro, Como vocês puderam ver, esses dias são geralmente muito curtos, eu espero que as cartas tenham sinergia entre si, Mas, como ficou muito curto, peraí, deixa eu mudar só o nome dele aqui, como ficou muito curto, eu vou, peraí, guerreiro, Como ficou muito curto, eu vou fazer, eu acho que um de xamã também, a única coisa que eu sei sobre xamã é que ele é baseado nos totens, tá, o resto, não, Vamos lá, história toda vida de um lakai quando você provocar ele, isso é bom, muito bom, Consiga três de atacar um lakai nesse turno, beleza, calcinho de dano congela, é, beleza, isso é bom, isso é legal, mais ou menos, na verdade, Vai ser praticamente as mesmas cartas, porque as cartas do mago, do xamã, na verdade, são muito poucas, pelo menos, que eu tenho, tá, então, porque eu não, não jogo muito de xamã, na verdade, acho que eu nunca joguei de xamã, Por isso que tem poucas assim, tá, mas eu tô tentando diferenciar aqui, pra não ficar o mesmo deck, esse aqui é bom, Eu vou botar um daquele, do meu outro deck, mas não agora em vídeo, quero um desse, um desse, um desse, um desse, São monstros molados, preciso de um desse também, quem sabe, um desse, deixa eu ver uma carta boa, Se das jingle, também é da hora, bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou finalizar por aqui, Vou tentar gravar agora alguma partida em relação, se eu não consegui, eu não sei o que vou fazer, mas, é, espero que vocês tenham gostado, Se vocês gostaram, se inscrevam, dê like e compartilhe, tá, e também comentem a opinião aqui embaixo, E dicas para melhores decks, ou algum lugar que tem um deck já pronto, tá, é, também não esqueça de olhar aqui a descrição, Tem minhas redes sociais, redes sociais de The Wolf 2, e também a loja parceira aqui do canal, é isso aí, The Wolf aqui, valeu, tchau. O que é isso aí?